Fala galera, não deu pra travar aquele vídeo lá, sei lá, parecido do lado forte, do nada. Bom, já que eu tô aqui, não sei se eu vou poder ser forte agora. Vou tentar né galera. Fogo! Fogo! Recebemos a mão aqui. Fogo! 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 Eles estão esperando, dispara senhor. Fogo! Fogo! Vem buscar as pernas, sai da vergonia. Não sei como eu vim parar aqui. Estão disparando! Capitão, na esquerda, aqui em direcorao! Estão atirando! Estamos juntos! Olha, capitão! Caião pronto! Soltando! Pisa, agáveas e melanchos! Estamos limpos, capitão! Tudo tranquilo no túnel da Algorada, senhor! É... Ah... 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 Galera, eu só vou conquistar aqui só! Ah... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pronto, galera? Bom, mais uma pedra-chave. Bom, mais uma pedra. O que é isso? Os próprios erro elas se matam E eu cara? O que é isso? Eu acho que aqui tem um tesouro... Aquilo escondido lá... O mesmo lado direito ali onde eu dei uma olhada ali... Aproveitando em bala né galera? É... Tá bem aqui ó... Opa... Isto seja... e muito... Eu acho que é lá no começo do jogo... Onça preta ali... Vamos lá pegar um... Galera eu só vou fazer... É... Quer saber? Depois eu vou ter que voltar aí... Fazer outro vídeo que senão vai ficar muuuito grande... Vamos lá... 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 Vá... Vamos lá... Vá... 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 Pjaldo para tirar senhor... Altenção nãobridge Watum ão asniacuá boundируja... Fogo... Cuidado... Levamos um gelo capitão... Vá... 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 Trilha... Fogo! Poder ver uma колtakú... Matei meu alvo. Ah, eu não boto fé, é que o cara tem 100 de metal, nossa minha vida. Eu não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Não boto fé, é que o cara tem 100 de metal. Sim pessoal mas aquilo mas como você tem 100 de metal. Eu sei que dá pra melhorar o navio, mas primeiro eu quero aquele lá. Tinha chegando. Nossa, acabou meu morteiro, vai ter que ser na balaço puro, metal 98, esse também vai pra fita. Não, não vou atirar assim, vou chegar a atirar logo de cara. Não, 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 não. Meu irmão, você ainda não, você é o próximo. Pronto para cuspir, Senhor! Fogo! Estão na fila do inferno! Ah, só peguei metade só! Ah, tá de sacanagem, meu irmão! Se fez eu bater no cara, velho! Acabou o meu morteiro mesmo! Fogo! Pronto para atirar! Fogo! 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 Ganhou o Pronto! Fogo! Percebemos bastante dano, mas resistiremos! Fogo! Tirar a perda do medo! Pô, galera! Aquele que estava... Cento... Cento e pouco! Esse tem noventa e oito de metal! Galera, se você não... Abarroar o navio... Você perde... Metade! Principalmente metal! Metal é... Pode perder, cara! Que é difícil de... A maioria é rum, açúcar... Ô, droga! Pode usar esse negócio aí... Ô... E aí... E aí... Vai! Boa! Aí, ó, 98 de metal Nossa, perdi aquele lá que tinha cento e pouco Que droga Eu vou pegar aquele carinha Bom, galera Era essa Essa vila aqui Então, ela tá 100% Agora eu vou encerrar o vídeo Deixa eu dar uma mexida no gralha Dá uma mexida no gralha Canhões laterais Nossa Tanto de metal que precisa de madeira Madeira é fácil conseguir, mas Metal é difícil Ué, pré-requisitos Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ferro Deixa eu trocar essa roupa aqui Nossa Esse é o primeiro assassino Altair Ezio Auditore Color índio Manto marrom Manto pirata Olha que bacana Vestimento de corsário Capitão pirata Político Vestimento de governador E essa aqui é do Shai Kormak A CIDADE NO BRASIL Vou usar essa aqui Bem louco Eu sou um pirata bem louco Essa sim é de piratão mesmo Assim que eu tiver dinheiro Primeiro eu vou comprar uma a outra Ha 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 Isso é de piratão mesmo O capitão está no leve Madeira 70 Quem que tem CN metal Tempestade por lá Capitão Parece feia Vamos lá pegar aquele outro Opona de piratão mesmo Ha 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 É galera Eu não sei Mas acho que É que meu jogo é É baixado né Baixado e craqueado Talvez algumas coisas Deu uns piripaque Meio louco no jogo Que nem essas roupas É aquele Aquela Que nem esse timão Dos navios piratos Navio lendário Você só consegue Quando você Destrói todos Todos os navios lendários E essa roupa aqui É bem doida Nunca tinha visto Piratão mesmo Chamou lá o chapéuzão Bem louco Ha ha Juntai-vos a nós Ou morri Naviozão ali do lado Passando bem louco Ah se quer atirar sim Queima a roupa Então toma O cara atira em mim Queima a roupa Queima a roupa Queima a roupa Queima a roupa Não conseguiu Não conseguiu acertar Aquela desgraça É o jeito é ir lá É o jeito é ir lá Uma roupona de pirata Da mesa É a galera Geralmente quem pensa Regalias no jogo É quando você Zero jogo E depois você Começa de novo Entendeu Mesmo assim Pra liberar Pra comprar Todas as coisas Ali Essa fantasia de pirata, se eu não me engano, era só que no Playstation 3 você tinha que pagar ela pela Uplay. Bom galera, que gostou do vídeo, dá um like aí, vou encerrar o vídeo por aqui, valeu, até a próxima.